Eu aprendi mais uma taticazinha pra matar o vincário Ah, tô tenso, viado real Bora Vai, sobe aí, sobe aí Pra bujada aí, tá igual um ninja, vai Eu posso pegar o de trás Ele tá de costa pra frente pra cá? É Então tá na barriga dele já? Tô Tão no trem a gente vai Tô Tão no trem a gente vai Tô 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 César, recém estava falando com ele Tô 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 Toman Tô 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 É, eu vou correr por aqui, pra mim é por aqui, se a gente tem que ver que vai acabar com a sua mão piorada. Vou matar aqui as delisas aqui em cima agora. Bora. Vou pegar um de camisa verde. É ele. É ele. Uhum. São três. Ah, esse cheio é alto. Quebrado, quebrado. Duro. O cara, a cara. O cara. Felipe lhe deu as laves. Não. Ah cara... O que você está fazendo? Como é que desliga a lanterna? Bota a setinha para o outro lado. Cara, fudeu o viado, fudeu, 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 moleque, caralho, viado. Fudeu, 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 fudeu Ele se deixe, caso eu tô com ele. Que pesado, hein? Bora, vou atrás de tu. Caso ele reaja. Toma, boa grade. Não, porém, que bobagem. Ah, isso aqui tá missão impossível, velho. Bora. Tu matou alguém, mano? Aqui. Boa. Eu não tava olhando, né? Boa. Aí, aí, pegou a chave. Ih, o menor tá aqui em cima aqui, ó. Tem como pegar ele aqui, não? Da janela aqui? Calma aí, fica aí. Calma aí. Calma aí. Ó, tô. Tem um cara ali. Ué. Sete. Olha o vizinho. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Tem um cara lá. Ah Maneiro, cortando Aham Porra Cortando a obra de arte, filho Ué, a gente vai entrar por outro pico lá em baixo Por que que eu não hackei essa porra? Eu vou entrar por outro pico lá em baixo Entendi A gente vai entrar por outro pico lá em baixo Por que que eu não hackei essa porra? Mas vim lá lá Pô, e esse hackei difícil? É Eu tava jogando com o sistema de hackei Do cyberpunk É maneiro, velho Boa É porque que o hackei aqui é boa Pra gente entrar Porque tu é brabo É Rapidinho Esse hackei aqui Esse aqui é digital É só um É aí, assim É fácil Quando eu fico é triste Você cai A gente vai entrar por assistir Eu vou entrar por outro pico lá em baixo Mas eu vou entrar por outro pico lá em baixo Então eu vou entrar por outro pico lá em baixo Depois eu vou entrar por outro pico lá em baixo eu estou ali dentro pra gente ir cada um faz um lado eu vejo o leitor lá no 3 a gente aperta o X quando é só o carro 1, 2, 3 aqui sai pego de meio caralho família hehehe ai fazemos fazemos assalto e não volta, volta, volta pega lá, pega tudo que você conseguir pega tudo eu saí sem querer caralho filho só tem isso aqui nesse quarto só tem que ir só tem que ir só tem que ir é pra onde que ir aqui ai vamos explodir esse cofre tem como não tem como não tem que ir bravo, bravo, bravo vambora não 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 tá tipo tá tipo sei lá 70% 80% sei lá tem que ir tem que ir tem que ir na surdina tem que ir na surdina tem que pegar mais dinheiro tem que ir tem que ir tem que ir ver um esquema de passar o cartão 1 3 e a gente passa o cartão se você vê qualquer coisa que você goste não se preocupe, ajuda-se agora a gente vai pegar um outro tem que entrar no outro aí pega no ponto que eu pego no outro caralho aí família vai dar dinheiro pra caralho encheu, agora tá verde full a minha tá quase enchendo aí quando completa é só ralar né agora a gente tem que ir embora pegar caralho botamos pra fuder com como é que é o nome do maluco? tá surgindo botamos pra fuder com como é que é o nome do maluco? Caio Périco se fuder o Caio Périco bora deixa eu matar alguém já deixa eu matar alguém calma tá matando todo mundo vai acionar mata o maluco lá atrás mata o maluco depois um carro branco? tem que fazer essa deles é espera só pra ter certeza tá 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 bom não né a gente ainda tem que sair de fora ali ali que o bagulho vai ficar doido a gente tem que fazer devagarzinho se a gente não fizer devagar vai dar doideira eu peguei um tempo pra sair eu peguei um tempo pra sair nossa mochila tá cheia o ouro enche o mundo não tem como a gente pegar pocaína nada eu tenho que montar o pé da ilha agora é na sua rotina aqui tem um milhão de guardas calma aí calma aí mata esse guarda aí o 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